Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com uma notícia tão boa quanto eu gravando aqui pra vocês. Que é o fim. Finalmente... ...as férias. Mano, graças a Deus, foram seis meses do ano já e acho que não é de aula. Quase as férias. Rapaziada, eu tô pretendendo gravar muitos vídeos pra vocês. Principalmente focar nas minhas redes sociais, que atualmente é o YouTube, Instagram e o TikTok. Rapaziada, eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. São vários fatores que eu vou explicar pra vocês nos próximos vídeos e próximos vídeos. O que que tá acontecendo realmente. Porque... Poxa, é, fica difícil. Porque o fato principal é que eu tô sem tempo. Consigo administrar meu tempo. A forma como eu falo pra você parece que, nossa, eu tenho uma rotina de um astro da NBA. Um astro da música. Mas não. É porque isso é normal, bem dizer, da minha idade e da minha rotina. Não sei. Porque eu moro com os meus pais. Então aí é noite que eu posso gravar vídeo. E a vontade que eu tenho de gravar é a noite, é de madrugada. É onde dá inspiração boa ali. Entendeu? Então, essa é a fita. Esse é o momento. E outras coisas que aconteceram nesse período... Porque o tempo voa, mano. Eu percebi isso na prática. Porque eu gravei aquele vídeo atrás dos 10 dias. E já passou 8 vídeos sem postagem no canal. E é, mano, loucura. Porque se você for ver, mano. Já foram 8 dias sem postagens. E se eu demorar cada vez mais. Vai perder retenção. E o meu canal vai lá pra baixo. Eu sei que... Eu não tô colocando 10% do meu foco no canal. Porque realmente eu dei uma desanimada. Eu preciso voltar e eu acredito que nessas férias aqui, ó. Que eu marquei. Olha lá, ó. E eu vou voltar com tudo. Vai vir vídeos... Nossa, mano. Vai vir vídeos muito bons. E outro fato é o seguinte. Infelizmente, eu tava organizando meu quarto aqui, pá. E o meu tripézinho que eu tenho, que eu comprei lá no Porto Grosso, no Sul. Quebrou. Então esse que eu tô usando aqui é do meu pai. Mas ele tá me emprestando pra gravar meus vídeos. Porque quem não sabe, ele tem um canal no YouTube. Eu vou gravar um vídeo específico. E aí, naquele vídeo, eu coloco o link pra você se inscrever. E você seguir lá. Porque vai vir vídeos muito bons aí pra sua fé. Pra sua... Sei lá. Sabe? Muito bons. Bom, então é isso. Eu queria falar pra vocês que finalmente estou de férias. É uma alegria e tanta pra mim. Porque foram vários meses de aula de integral. Várias provas, vários trabalhos, várias coisas. Várias rotinas. O que é normal, né? De um estudante. De um normal de ter. Sim. Mas, então é isso. Eu queria falar pra vocês. Porque eu dei uma parada de postar. Realmente, eu tô desmotivado totalmente. Tô muito pra baixo. Eu preciso da sua ajuda pra gente voltar a postar. Pra gravar. E voltar a ter vídeos formalmente. Sabe? E eu tô numa decisão, cara. De meu Deus. Porque eu mudei o meu lixo do canal. Só que eu gosto de blog. Só que eu não gravo blog. Tipo, é uma confusão. Ah, mas... Tudo vai se encaixar. Tudo vai dar certo. Eu creio. Em nome de Jesus. Vamos ter fé. Né? Mas, então é isso, rapaziada. Esse só vídeo aqui pra falar que eu tô de férias finalmente. Vamos postar tudo. Vamos contar com todas as redes sociais possíveis. Porque a vida é curta. E vamos fazer valer a pena. Vamos entrar na história. Vamos tentar fazer algo grande. Algo marcado. Vamos fazer. Vem tentar. Vamos fazer. Acontecer. Porque depende da gente. Isso eu coloquei na prática. Em questão de escola. No final. No ensino médio. Só que eu corri atrás, pelo menos, né? Então é isso. Breve teremos vídeos, novos conteúdos, novos assuntos para serem esclarecidos. Porque, querendo ou não, você, Chino, faz parte dessa família. E você é o céu pra mim. Então, tamo junto. Deixa o like e se inscreve no canal. E tamo junto. Ganás.